Se não for comigo, não vai ser rompada Se não for com amor, essa merdão vai Que não fogo ao frio, não vai derrumpar Que não fogo ao amor, é que também não vai Que não fogo ao frio, não vai derrumpar 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 É isso, não vale não. 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 É isso. É isso, não vale não. 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 É isso, não vale não.